Nossa Senhora de Lourdes Santa Maria, o povo fiel A voz repetia de São Gabriel Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Vestida de branco A glória desceu Trazendo na cinta As cores do céu Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave Maria, ave, ave Maria. Ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. 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 Ave Maria.